O Felipe, deixa eu falar, não, mas a gente, ninguém do Flamengo, todo mundo implicava com você, pô, meu pai fala isso pra todo mundo, meu pai fala, Felipe, era um cara, porque tu era meio, meio não, tu era, tu era no argentino, vasco, na realidade é o seguinte, tupetinho, cabelinho na quadro, não, na realidade assim, a maneira com que eu jogava, as pessoas achavam que era uma maneira de respeitosa, tu tretava toda hora no campo, porque na realidade assim, eu tinha mais facilidade de driblar com a bola parada, outro desafio, eu nunca pedalei, eu não sei pedalar, hoje qualquer criança de 4 anos já sabe fazer, as coisas evoluem, mas eu nunca pedalei na minha vida, não sei pedalar, mas eu passava pelo adversário, eu passava, não importa como, né, mas... E passava e voltava. Não, porque eu tinha facilidade de driblar com a bola parada, então isso, aí eu passava, aí o cara voltava, aí eu parava de novo. Igual o Panute nesse lance. Tipo assim, eu até, a gente brinca, né, por exemplo, laterais assim, foram, sim, grandes, Serginho do Mila, ele chegava na linha de fundo em 10 segundos, que era rápido, dava o tapa, eu não, demorava um minuto, mas eu chegava. É como se, o cara pegava a linha amarela, passo expresso, eu ia pelo alto da Boa Vista. Aí chegava. E o meu pai falava essa porra, o cara que eu detestava, e eu, um cara foda, te defendi, os cacete lá em São Gonçalo, por conta de tudo que você fez pela gente. Voltando para esse jogo do Vasco, depois eu estou tentando lembrar aqui, o São Paulo foi campeão em cima do Liverpool, mas foi a melhor partida da vida do Rogério Senna, então o Liverpool amassou. Foi Liverpool? Foi, o Inter quando foi campeão com o Heller, 2006, contra o Barça, porra, Barça, 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 o Klemmer, papapapá, ganhou, Real Madrid e Vasco, o Vasco foi muito melhor. É, foi muito superior, sim. E o Real Madrid tinha o Roberto Carlos, Raul, tinha, era um excelente time, Sidorff. Cara, Sidorff? É, não, tinha, tinha. Tinha um excelente time, assim, a gente, é porque na época, na época também, os jogadores brasileiros ficavam mais nos clubes, né? Pedrinho. Ficavam mais nos clubes. Pedrinho está aqui. Quer participar? É, vem. Tomando aqui, vem, Pedrinho. Tem supino aqui, tem peso. Ô, Felipe, que porra é essa? Manda o Felipe contar a história do calote que ele dava no ônibus. Aí, não sou eu. Não, na realidade, Pedrinho. Pedrinho foi criado com vó, né? Pedrinho, é? Não, criado pela mãe, só que... A mãe dele, Dora Filamena, um grande beijo. Tem, já tem uns 80 e poucos. Acho que o Pedrinho foi o último suspiro do pai dele, né? É, a diferença dele pro... A diferença dele pro... Pra irmã dele, é... Acho que botaram uns 10 anos, 12, por aí. Sim. Então, Pedrinho sempre foi... Aí, Pedrinho tinha medo de tudo, né? Tomava todinho. É, pô, medo de tudo. Eu ensinei o Pedrinho a dirigir, eu ia lá pra casa dele pra ensinar ele a dirigir. Aí, na base... É, fomos pegar um ônibus e ia lá pra casa, eu acho. Pelas poucas vezes que o pai dele deixava, né? Porque acho que os pais muito idosos, aí cuidava muito dele. Não podia andar descalço? Aí, pegamos o ônibus aí em frente ao Vasco, aí a gente soltava a cancela pra pegar o outro ônibus. Aí, pô, do Vasco pra cancela é pertinho, pô. Pô, e aquela época duro, né? Pô, não dá pra pagar passagem daqui até lá, né, pô? Não dá calote. Aí, tamo lá atrás, pedrinho azarado mesmo. Aí, chegou no ponto de ônibus, o ônibus não abriu. Ninguém entrou, né? Aí, a porta não abriu. Putz. Aí, ele já ficou desesperado. Aí, já no segundo, assim... Já chegou no próximo. Pô, nesse aqui a gente tem que soltar. Aí, não abriu de novo. Aí, o Marcão, o goleiro, um fortão lá também. A porta era assim. Ele foi e puxou assim. A gente fez força. O Marcão fez muito mais. 80% da força, né? Puxou assim. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. A gente desceu. Foi o primeiro calote. Acho que foi o primeiro e único calote do Pedrinho. Maior aventura da vida dele. Uma das maiores aventuras do Pedrinho. Dá o calote. Quanto é mais uma boa dele aí? Debaixo do Pedrinho. É bom demais. Tá rindo aqui, ó. Ah, quando eu ensinei ele a dirigir. Vamos lá. Ensinei ele a dirigir. Quanto aí? O Pedrinho subiu primeiro do que eu, né? O Pedrinho subiu em 95. Sim. Eu subi em 96. Então, o Pedrinho juntou um dinheirinho. Aí ele foi e comprou um, pô. Uma caixa de fósforo. Comprou um Peugeot. Só que normalmente é o Peugeot... Peugeot 306, né? Normalmente é o Peugeot. Pera aí. Dá um pause. Dá um pause. Tem? Tem? Então, bota na tela aí. Bota na tela aí. Calma aí. Tem ele contando. Fala, GV. Abraço, meu amigo. Tem que o maestro aí contar a historinha quando ele me ensinou a dirigir. Beleza? Valeu, maestro. Valeu, GV. Abraço, amigos. Aí, que trapézio é esse, mano? Ele tá tão louco que ele malha. Outro dia ele foi e botou foto no grupo. Ou no Instagram, não sei. Malhando. De novo? À noite. Que isso? Na casa dele. Ele fez uma academia na casa dele. Dois períodos, pô. Três? Pô, que isso? Tá quanto? Um Peugeotzinho? Aí, ele comprou... Aí, normalmente, é um Peugeotzinho 306. Na época, ele comprou um 200 e... 206. 211? 206. É uma caixa de fósforo. Feio demais. O nome de apartamento, 206. Um Peugeotzinho comprou. Aí, beleza. Aí, ia lá pra... Pegava um monte, ia lá pra Vista Alegre. Ia morar perto do Vasco. Ia lá pra Vista Alegre, pra ensinar ele a dirigir. Falei, vambora. Mas aí, ensinava. Eu ia entrar no carro aí, vambora. Vamos, vamos. E ele, cheio de medo. Cheio de medo. Pô, medroso, pô. Aí, fomos pra... Aí, na Vista Alegre ali, já andando ali na rua, um ônibus parou. Era mão dupla, um ônibus parou. Pô. Aí, apareceu um ônibus de lá. Era só passar no meio. Um cara normal, que sabe dirigir, né? Na época. Só passar no meio. Aí, ele já começou a se assustar. Eu tô vendo. Ele se assustando que um ônibus tá vindo lá. E esse aqui parou. Aí, ao invés de ele ficar parado aqui, eu falei, não, pode cortar. Ando aqui, só passar aqui. Normal. Pô, do nada, aí, ele foi. Daqui a pouco, ele foi e fez assim, ó. Largou o volante e fez assim, ó. Pra se proteger. Pra se proteger da batida. E o volante, cara? Não, sorte que eu que segurei o volante e passei no meio dos dois. Falei, porra, pedei. É sério? É, sério. Falei, porra, que isso, cara? Não, porra. Falei, não. Não, foi. Isso é um, mas... E também, recentemente, assim, recentemente, no Tigres, na nossa primeira passagem, que ele era o meu auxiliar no Tigres, como treinador. Tigres, uma estrutura lá em Xerém. Los Larios. É. Aí, tinha vários bangalores, só que no meio da floresta, lá, no meio da Matagal, né? Aí, várias pererecasinhas assim, né? Aí, tinha treino integral. A gente falou, bom, dorme lá. Pra voltar de Xerém, vamos dormir lá, pô. Isso aqui. Aí, deitamos na cama assim, né? Daqui a pouco, ele foi no banheiro. Quando ele voltou, já voltou desesperado. Várias pererequinhas assim, né? No banheiro. Não, não vou dormir aqui, não. Não vou dormir aqui, não. Não vou dormir aqui, não. Falei, puta maluca. Não, não. Eu achei de perereca quando eu fui na venda, pô. Achei que era uma... É isso aqui. Eu pedrei, não. Não vou dormir, não vou dormir. Pô. Pra ele dormir, foi um desespero. Aí, dormimos lá. Essa noite, se não me engano, acho que dormimos lá. Aí, na noite seguinte, a gente teve que dormir na sala da comissão, lá. Tá bom. Cochonete. Aí, pô. Teto de gesso, né? Barulho pra caramba. Mas quer gambar passando e o caramba. E aí? Não dormimos mais. E aí, voltava todo dia. Desespero. Ah, Pedrinha, bom demais, né? E o moleque muito bom, né? E tá sobrando na TV, né? Ah, assim. Eu já sabia isso. Pra mim, não é novidade, porque... Na época da band lá, quando ele trabalhou na band, assim, poucas pessoas acompanhavam. Mas eu, como irmão dele, botava lá, vou dar audiência a ele. Era ele quem, Larissa? É, Larissa e o Djalma também. E o Djalma, esse mesmo? Não é melhor. Então, ele sempre foi muito dedicado, por exemplo. Programa, acho que era onze e meia, por aí. Por aí. Pegava pra ele oito horas da manhã. Tá onde, Brin? Chegando aqui na band. Ó, que hora é o programa? Onze e pouca. Eu tava lá. Eu falei, que loucura é essa, cara? Não, não. Chegar aqui aí, pegava, estudava. Sempre foi muito dedicado. Então, pra mim, nunca foi novidade, né? Eu já sabia que... E também ele foi meu auxiliar. Então, é um cara que sempre estudou e sempre... A gente sempre trocou ideias sobre futebol. Entendeu? Então, pra mim, assim, não é nenhuma novidade esse sucesso que ele tá tendo. É o... É mais visibilidade. O diretor de jornalismo hoje, o diretor geral de jornalismo, é o Márcio Melli, que já tá na band há muito tempo. E na época... A época que o Pedrinho tava lá, o Melli, eu acho que era o coordenador do programa. Ele sempre fala isso também, do Pedro, muito dedicado, um cara muito... E, assim, ele conseguiu fazer um... Ele tá conseguindo fazer um trabalho muito legal, Felipe, que são os termos, né? O brasileiro é reticente, ele é resistente ao novo. Pô, a gente vê o que é novo, a gente já repele. E tem essas expressões que até pouco tempo eram ridicularizadas, que é o boxe-to-boxe, não sei o quê, o rack-five. Rack-five eu acho meio forçado, que é recuperar a bola em cinco segundos. É o meio que perde e pressiona ali. Mas beleza, o Pedrinho tá conseguindo popularizar essas expressões e fazer a galera entender mais de bola. Não, é assim... De bola que eu digo é dessas nomenclaturas, né? É, assim, além disso, eu acho que além do conhecimento, o conteúdo, o lado respeitoso, o lado ser humano. Exatamente. Isso ajudou bastante até os próprios comentaristas que são mais experientes se acordarem, assim, e se dedicarem também, né? Assim, o lado ser humano, porque independente da sua profissão, acho que o mais importante é o lado respeitoso. Criticar, a crítica faz parte. Eu acho que ela tem que existir. Mas desde que você respeite os familiares da pessoa, nada pessoal, apenas profissional. Vai na bola, né? É, sem problema nenhum. Então, eu acho que o Pedrinho veio pra somar e pra ajudar a outros profissionais a melhorarem nesse contexto. Inclusive, Felipe, e aí fazendo uma meia-culpa, porque apesar de toda sacanagem, eu joguei bola, a nossa classe... Apesar de estar na posição errada. Errada, mas agora já encontrei. Mas ele faz um serviço pra nós, ex-atletas, que ramos na TV também. Claro. É normal, existe um pré-conceito, né? Acho que também não é fácil pra vocês. Porque quando a pessoa fala, ex-jogador, ele acha que eu ex-jogador que não... Ainda bem que ninguém lembra que eu era mesmo, ex-jogador. Eu não sou batido. Teve menos rejeição. Mas eu fico... Não tanto. Porque, assim, pro Pedrinho que jogou pra caceta, é mais fácil ele falar e ter credibilidade. Pro Roger Flores, pro Caio... Agora, mão de alface, jogou onde? Terra no reserva no Flamengo. Na época que eu comentava, que hoje eu nem quero mais. Pode me oferecer o dia o que você quiser na sua TV lá no Catar. Lá com... Qual o nome dele? O Careca lá, que é da TV do Catar, pô. Gente, boa beça. Ah, o Sadek. Sadek. É, Sadek... Comentar não quero. É a apresentação que é o que eu me encontrei, o que você tá brincando aí. Mas é a posição. É, pô, de verdade. Nem comentário, porque eu não gosto de fazer jogo. De estar sentado falando, é, realmente essa bola passou perto. Não gosto. Eu gosto de fazer o que eu fiz com a Glenda no Carioca. Aliás, Carioca é na Band. 23, 24, 25, Série B também. E vem mais coisa. Eu gosto de fazer aquela apresentação do jogo, no intervalo a gente entra. Mas o jogo mesmo, que o pessoal ama, quer estudar no SofaScore. Vem com três zagueiros, dois zagueiros. Não quero saber de quantos zagueiros. Quero falar, Felipe, e aí? Entendeu? É diferente. Eu acho que você realmente se encontrou, brincadeiras à parte. Acho que você é um belo comunicador. Muito obrigado. É. E o Pedro, acho que veio pra somar. Quando eu falo de jogador, que ele fez um serviço legal, é porque tem jogador que dá umas porradas fora, agora menos. Mas que na hora de criticar, passava um pouquinho do tom. É assim, eu sou contra. Eu acho que a crítica faz parte, ela é importante pro ser humano evoluir. Mas a partir do momento que o cara passa do ponto, eu acho, como eu falei antes, respeitoso, porque o cara tem família, enfim. Filho, família, mãe, pai. E acaba também as pessoas levando pra um caminho muito ruim e isso gera violência, né? Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.